O que é 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 o a Arisela Ferreira, Secretaria de Justiça de Direitos Humanos, o Sr. Raimundo Nascimento, Secretário de Igualdade Racial, o Professor Roberto Andrade, que é representante do peitor aqui da UFBA, o Eduardo Cimini, os senhores e senhores embaixadores e embaixadores, que é representante da ligação da UPR aqui presentes. Além das autoridades, deputados e parlamentares, e menos das entidades e das comunidades. Olha, então, a um lugar muito, eu queria dizer que a gente que trabalha com direitos humanos tem um desafio de avançar cada vez um pouco mais. E muitas vezes a gente se encontra um pouco com o retrocesso. O nosso país passou agora recentemente por um processo eleitoral bastante duro e para os direitos humanos tivemos uma mensagem muito, muito, muito doída, que informa as mensagens de preconceito contra o povo nordestino, o qual também passou parte de um grupo grudíssimo. O nosso processo de construção de um país exige de nós uma luta diária, de outurna, para que a gente tenha um país mais justo, mais fraterno, mais solidário, para que a gente não tenha essas divisões todas que temos e que atendem a alguns interesses, interesses de poucos. Não é um interesse na maioria. O programa Defensores de Direitos Humanos, ele não acontece somente a partir de Brasília. Lá nós temos uma equipe que é muito aguerrida. São pessoas que dedicam a sua juventude para defender os defensores de direitos humanos, ainda com muitas dificuldades. E nós somos extremamente grátis a essas pessoas. E também as equipes que estão na ponta, como é o caso do Zé Carvalho aqui e a sua equipe, que vão de peito aberto, que vão ali para o conflito, para a luta, para não deixar que o conflito aumente ou prejudique ainda mais a vida das pessoas. E nessa relação de parceria, nós somos filhos executados um programa como esse com o apoio dos Estados, das prefeituras. E no caso aqui da Bahia, nós temos contado fortemente com o apoio do governo do Estado, das Secretarias de Justiça e Direitos Humanos, para que a gente possa, de fato, minimizar e dar o apoio aos defensores e às defensoras de direitos humanos aqui no Estado. Esse programa é um programa desafiador, porque ele não é um programa que espelha nenhuma experiência mundo afora. Ele parte a partir, aqui na nossa realidade, da necessidade do Brasil, em proteger os seus defensores, que tanto lutam pelos direitos humanos no Brasil e, obviamente, enfrenta dificuldades na sua execução, na sua implementação. Como os direitos humanos não nascem de uma vez só e nem de uma vez por todas, o programa de proteção aos defensores também tem essa característica. Nós temos um desafio, enquanto pessoas que trabalham com direitos humanos nos gabinetes ou nas ruas, de irmos aperfeiçoando as políticas de direitos humanos a cada dia que passam, porque é assim que funciona, é assim que é a vida. E para cada retrocesso que a gente tem, a gente consegue se reerrer, se reconstruir, se recolocar e renovar as energias para continuar com a nossa luta. Nós temos esses desafios. Então, eu salvo todas e todos, desejo que tenhamos um ótimo dia de trabalho, é um prazer imenso estar aqui e que a gente possa trazer, dialogar e colocar aqui tudo o que se refere ao programa de defensores dos direitos humanos aqui no estado da Bahia. Muito obrigado.